Educação socioemocional. Educação socioemocional é um processo de ensino e de aprendizagem que visa a aquisição de conhecimentos que vão para além do aspecto cognitivo. Dito de outro jeito, seu principal objetivo é possibilitar o desenvolvimento de habilidades e competências que ajudam as pessoas a gerenciar seus próprios comportamentos e emoções e a construir relacionamentos respeitosos e saudáveis. Mas por que a educação socioemocional é tão importante? Na época em que nós vivemos, cada vez mais se espera das pessoas que aprendam a traçar objetivos e conquistar resultados positivos, a agir de forma autônoma, ética e empática, tomar decisões responsáveis, conviver com as diferenças e ainda lidar com situações desafiadoras que, porventura, possam surgir. Nesse sentido, a educação socioemocional é uma necessidade hoje de todas as sociedades. Veja você que, recentemente, a Disney, em parceria com a Pixar, dois dos maiores estúdios de produção de filmes no mundo, lançaram divertidamente dois. Trata-se de um projeto explicitamente voltado para as jovens gerações, para ensiná-los a entrar em contato com as suas emoções e a lidar com os seus comportamentos. E nós, enquanto adultos, o que nós estamos fazendo pelo nosso aprendizado socioemocional?